Antigamente, uma empresa que vendia um produto, contratava uma agência, definia a campanha e aí buscava-se os veículos que tinham o público que se queria atingir. Uma televisão, um jornal, revista, rádio. Hoje em dia, você define a campanha e muitas dessas campanhas entram no que se chama, para o nosso telespectador, aqui quem nos acompanha no YouTube também, a tal da mídia programática, você coloca no Google e ele vai jogar em centenas de milhares de endereços na internet e a responsabilidade por filtrar qual é o site onde entra aquele anúncio fica para o anunciante e para a agência. O Google só oferece a plataforma e às vezes a gente sabe o que acontece, porque é impossível um ser humano, ou dez ou cem, filtrarem todos aqueles sites. Às vezes, uma propaganda muito bonita de algo edificante vai parar num site ruim. Como resolver isso? Eu acho isso muito, muito ruim. Olha, vou comentar uma coisa. Eu, nos anos, início dos anos 80, eu trabalhava na DPZ, uma magnífica agência, fui antes de fazer a minha agência, e na época existia uma coisa que os profissionais de mídia estavam buscando implantar no Brasil, chamado GRP, que era Grossing Rating Point, que era o número, você tinha como calcular o número de vezes que a tua mensagem tinha atingido aquele consumidor. Naquela época, eu escrevi um anúncio da DPZ, a gente se vangloriava de ser a agência que fazia as coisas melhores, isso foi antes da Brasil e tal, que o título era QI é melhor que GRP, ou seja, coeficiente de inteligência era melhor que GRP. Acho que o mesmo raciocínio vale para hoje. A gente tem que pensar, ok, temos muitas alternativas de mídia, algumas já existentes, outras novas, tudo bem, nós temos que ter uma grande ideia central que tenha capacidade de estar presente em todas as mídias, de acordo com a característica daquela mídia. Mas quem deve gerar a ideia de como vai ser escolhida essa mídia é a agência, é o anunciante. Essa maluquice de pensar que algo pode ser metrificável e, portanto, é importante, é importante, mas você só pode metrificar aquilo que acontece. E para acontecer, você tem que saber primeiro é seduzir, é encantar. Não existe o teu poder brilhante todos os dias sem boas reuniões de pauta, sem boas ideias. Não existe grande publicidade, grande comunicação sem boas ideias. Você, pura e simplesmente, atingir Deus e todo mundo, não interessa se você atingiu o público errado, se não é a tua intenção, se não é a tua necessidade.